Olá, apresados e apresadas, cuscistas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de história. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o grupo de cativos no Brasil e suas condições de vida. Nós iremos dividir essa aula em 12 momentos. Hoje nós vamos falar sobre a questão da exploração do trabalho indígena e na próxima aula falaremos da exploração do trabalho dos negros africanos trazidos para o trabalho no Brasil colonial. Eu sou Cláudio Nascimento, da Escola Jornalista Trajano Chacom. Ô Cláudio, queres ou não queres? Eu quero conhecimento. Então nós vamos falar agora um pouco da história desse primeiro grupo de cativos aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá. Então, conforme Márcia Gomes, ao nome da mulher, segura a fé, Márcia Gomes, não é isso, Sushanek, ela fala que as populações indígenas foram escravizadas tanto quanto as populações vindas da África. No entanto, ainda vigora nos livros didáticos e no imaginário social brasileiro, a crença de que a mão de obra indígena foi integralmente substituída pela força de trabalho africana. Então, de acordo com a autora, o governo português desenvolveu, desde o início da colonização, um aparato jurídico para escravizar as populações nativas. E o Brasil, na condição de país independente, deu continuidade a este processo escravista. Então, tem como os índios se transformaram, levam-me, em escravos? Então, segundo Márcia Gomes, Sushanek, foram administradas três formas de recrutamento dos povos indígenas. Conforme estabelece, esclarece, Freire e Malheiros, na concepção da autora. Então, prezado e prezada, Cuxista, preste atenção de como eles se transformaram legalmente em escravos dentro do seu próprio território. Primeiro, guerra justa. Então, sabemos que a guerra justa é aquele processo de combate aos infiéis, que foi muito praticado em um período de inquisição dentro da Europa. Aqueles que não aceitavam, mas a filosofia da igreja era o perseguido. E aquilo não foi diferente. Os índios tinham duas opções. Ou se catequizarem com os jesuítas, ou serem escravizados. Escolha. Então, aí surge aí, primeiro, a guerra justa, que era uma invasão armada aos territórios indígenas. Com o objetivo de capturar o maior número de pessoas, incluindo mulheres e crianças. Os capturados tornavam-se propriedades legítimas de seus captores. Ou eram vendidos como escravos aos colonos, à coroa portuguesa e aos missionários. Tratava-se, ao mesmo tempo, de uma operação de recrutamento, de força de trabalho e de desalojamento dos índios das suas terras. Então, na realidade, vocês vão ter aí uma estratégia de desalojamento do índio, da sua própria terra. Nesse sentido, as expedições, em grande número, acabaram prezados e prezadas. Acabaram exterminando. Passe significativa da população litoral. Provocando a escassez do mundo em obra, inclusive das nações. Tupi, que mantinha relações pacíficas com os portugueses. Em consequência disso, as guerras justas foram regulamentadas, autorizando a escravizão de prisioneiros, somente após a permissão do governador, ou que fosse feita contra os índios, que costumam salterrar os portugueses e a outros gentios para os comerem, ou que impedisse a propagação do evangelho. Observe. A guerra justa é para aqueles índios que cometiam a antrofagia, os canibais. Sabemos que nem todos os índios tinham essa prática de canibalismo. E outra, ele diz que há aqueles que impedissem a propagação do evangelho, aqueles que tivessem resistência e se catequizar, eram aprisionados. A segunda forma é a troca de mercadorias europeias. Então, ferramentas, miçangas e quinquilharias por prisioneiros dos grupos aliados do PIR, que seriam comidos ritualmente. Somente os índios que estavam na condição de prisioneiro poderiam ser resgatados, o que dava um caráter humanitário à operação. Brincadeira, né? Então, com a salvação do prisioneiro, condenado à morte, a compensação pelo seu resgate era realizar o quê? Trabalho como escravo para ser o salvador. Então, chamamos a atenção para o fato que a necessidade de legalizar a escravidade indígena é que levou à disseminação da ideia de que os povos indígenas no litoral eram antropófagos. Ou seja, os índios que eram aprisionados por outros índios, aí chegavam lá, eram resgatados, e o cara agradecia, na realidade, por não ter sido devorado, ter sido morto. O terceiro ponto é o descimento. O que é o descimento? Era a expedição, em princípio, não militar, realizada por missionários. Com o objetivo de convencer os índios de descerem de suas aldeias de origem e desistirem de seu modo de vida tradicional, sem oferecer resistência armada, passando a viver em novos aldeamentos, especialmente criados pelos portugueses, denominados repartições. Eram-lhes prometidos terra para instalarem suas aldeias com forma de convencimento. Ou seja, o Alvará Régio, de 1680, reconhecia que os índios descidos do sertão eram senhores em suas fazendas, sem lhes poderem ser tomadas. nem sobre elas se fazerem moléstias, respeitando o direito congênito e primário sobre as terras. Então, nessa estratégia aí, os índios, na realidade, eram convencidos abandonarem suas práticas naturais, culturais, e assimilarem, na realidade, práticas impostas por quê? Pelos missionários. Pelos missionários. Sendo assim, vamos adiante. No entanto, ante-membros dos índios, aos quais se prometia liberdade, então, prometia liberdade, pessoal, serem trazidas as vilas coloniais, os mesmos eram presos. No entanto, ante-membros dos índios, aos quais se prometia liberdade, serem trazidas as vilas coloniais, os mesmos eram presos, infernos, e escravizados pelos portugueses. E traíam os acordos previamente estabelecidos. Então, vamos acordar, então todos vamos sair, simplesmente da sua terra, vamos migrar para outra área, e ao chegar lá, nós somos traídos. Então, é outro tipo de realidade. A Companhia de Jesus criou 30 povoados, cuja produção é específica, as potencialidades do assentamento, e a disponibilidade de terras e recursos naturais. Cabe destacar que, havendo povoados, missionários, essencialmente peculários, outros dedicados à produção de ervas, de algodão, ou especialização de ofícios artesanais. Esses povoados, na realidade, cada um tinha uma finalidade. Então, o cara ia para lá, ficava naquele povoado, praticando as atividades, era protegido pelos jesuítas. Então, você não ia ser morto, escravizado, porque você tinha aceitado a fé cristã. Tinha aceitado a fé cristã. Nas aldeias de repartição, administradas pelos missionários, os índios descidos eram catequizados e repartidos. Trabalhavam no sistema rotativo. Olha, saca como era o processo aí, hein? Saca aí, você que está no outro lado aí, no Educa.PE, me vendo aí no Educa.PE. Observe como era o processo. Então, nas aldeias de repartição, administrada pelos missionários, os índios descidos eram catequizados e repartidos. Trabalhavam em um sistema rotativo, período de dois a seis meses. nas roças da aldeia, enquanto outra parte exercia as suas atividades fora dela, em geral, nas plantações, fazendo estabelecimento dos colonizadores. Deste modo, surgindo o aldeia exerciamento, conforme fiz específico, as aldeias do serviço real da Câmara, não é isso? De particular e de missionários. Então, o cara, todo jeito, ele ficava preso ao trabalho, não é isso? Mesmo trabalhando nas aldeias, porque essas aldeias eram de serviço real, da Câmara, de particular e de missionários. Ah, eu não sou, eu não sou, você está sendo escravizado. Só que aí tem, na realidade, você está catequizado, não é isso? Você simplesmente vai ter um tratamento diferenciado, mas não deixa de ser escravidão. Mas, objetivamente, vizinhos seriam disciplinados, não é o termo, olha, saca só, prezados e prezadas, aí que está me vendo, Educa PS, sem sóia, mais objetivamente, os índios seriam disciplinados pelo trabalho ordenado, direcionado para as atividades coloniais, visando garantir o lucro da coroa, porque as aldeias, na realidade, era a aldeia da Corte Real, de Câmara, de particular, de missionários. Então, essas aldeias coloniais costumam ser denominadas pela história, historiografia, e pela documentação, a partir do século XIX, também, de aldeamentos para que se distinga das aldeias indígenas originais, mesmo que, na letra da lei, isso significasse liberdade, ainda que seja a liberdade de ser obrigada ao trabalho, aos índios que se recusavam a viver nas aldeias coloniais, estavam o quê? duas opções, guerra ou escravidão, ou seja, na guerra, o único caminho era a morte e a escravidão. Isso também foi preconizado por Manuel da Nóbrega, e depois ficou explícito, através da primeira lei sobre os índios no Brasil, colônia, em carta régea, de 23, de 1770, o poder de gerar riqueza dependia, em primeiro lugar, do controle da distribuição da força do trabalho indígena, porque não havia outros grupos para ser explorado a não ser primeiramente o índio indígena. Então, de acordo com a literatura, esse poder de gerar riqueza dependia, em primeiro lugar, do controle da distribuição da força do trabalho indígena. Por isso, era a grande disputa de missionários entre si. Vejam, disputa de missionários entre si, jesuítas, franciscanos e carmelitas. e entre moradores, o idone do latifúndio, pouco depois de serem instaladas as reduções. A partir de 1612, incursões de bandeirantes começam a assaltar os povoados missionários. Ou seja, entre 1628 e 1632, foram levados como escravos mais de 60 mil índios guarani para as obras de São Paulo. Mais de 60 mil índios guarani foram levados como escravos para o sistema interno. Mais de 60 mil. Por quê? Levados por quê? Pelas bandeirantes. Com o crescimento da economia açucareira no micro-brasileiro, houve um aumento da produção de quê? De trigo, carnes, salgadas e demais gêneros destinados aos engenhos. Sobretudo na região de São Paulo. Impulsionando a busca de índios pelo sertão através de que? Das bandeiras em larga escala. Ou seja, uma vez que o tráfico de escravos indígenas por meio de resgate era insuficiente para suprir o mercado escravista em expansão. Mercado escravista estava em expansão. então era necessário escravizar mais índios. Aí entra a figura de quem? Dos bandeirantes, né? Dos bandeirantes que capturavam os índios. Então, as expedições das bandeiras mobilizaram grande parte da população portuguesa. E seus subordinados? Tupi causaram a destruição da maior parte das missões nas províncias de Guairá, Itatim, Itapé, de onde trouxeram milhares de Guarani e Carijó. Quando chegavam a São Paulo, os índios eram repartidos entre os moradores. A maior parte ficava para os chefes das bandeiras, ou seja, alguns moradores também vendiam índios para os senhores de engenho no Rio de Janeiro e na Bahia. Então, os índios chegavam a São Paulo e eram repartidos. A maior parte ficava para os bandeirantes. E outra parte era dividida. Só que esses moradores também vendiam, se beneficiavam, vendiam esses índios para os senhores de engenho no Rio de Janeiro e na Bahia. durante a metade do século XVII, com intensificação das bandeiras, os portugueses passaram a escravizar também os aliados, pertencendo a diversos grupos tupi, até os aliados sofreram escravização. Então, os tupis não eram amiguinhos lá dos portugueses, nem estavam aliados aos portugueses, também foram escravizados. Predominando que a população étnica Guarani, mais especificamente o grupo Carijó. Na década de 1650, a população administrada da região paulista atingiu suas maiores proporções, chegando à média, observe, chegando à média de 8 a 10 indivíduos, ou seja, de 8 a 10 índios para cada branco, com um número médio de 40 índios por administrador. Então, nesse período, ocorreram as maiores rebeliões nas fazendas, cabendo à justiça, apaziguar, os índios revoltosos e partilhar, vamos partilhar agora, entre os herdeiros do fazendeiro, geralmente morto no conflito. Claro, na realidade, vai ter uma indignação, vai haver, na realidade, uma forma de protestar. Então, esse protesto ocasionava, o conflito está se fazendo, o dono era morto, muitas vezes, o dono geralmente morto no conflito. Outra região que se notabilizou pela escravidão indígena foi a capitania de São Vicente. Especialmente na vila de São Paulo, prezadas e prezadas, entre o século XVI e XVII, os habitantes dessa capitania esgotaram a população indígena, originais através de que trabalham exaustivos a que eram submetidos. nas roças e serviços riquezes. Além disso, as guerras que se faziam contra os índios e as doenças, com as quais, involuntariamente, os europeus os contaminavam, ajudaram a compor um dos maiores genocídios da história. de tal modo, é importante pontuar que nem todas as regiões utilizavam índios como escravos nas atividades coloniais. Embora os índios tenham predominado nos higiene de açúcar de Pernambuco e Bahia, até cerca de 1600, no início do século XVII, a proporção se inverteu. a proporção se inverteu. Em 1758, ocorreu o fim da escravidão indígena. Então, foi composto o diretório, foi estendido a toda a América portuguesa. Perda da influência dos religiosos na administração, dos aldeamentos indígenas, índios foram proclamados os nativos vassalos da coroa. Mas, aí, tu pode, também, observe, comemorar, porque os índios acabaram a escravidão. Mas, cadê os direitos? Cadê os direitos dos indígenas? Então, aí, vocês vão ter um enfoque da legislação indigenista no império. Então, a primeira constituição do império do Brasil, ortogada pelo imperador Dom Pedro I, em 24 de março de 1824, foi omissa sobre o tratamento a ser dispensado à população indígena. Apenas veio a tratar o assunto após a adoção do ato adicional de 1834, que, entre as competências legislativas das províncias, não passava da tarefa de dispor sobre a catequese e civilização dos indígenas. Algo profundamente conservador e autoritário. Então, não houve muitas conquistas no império para os indígenas. Então, de acordo com Carneiro, da Cunha, afirma que o regulamento das missões, proclamado em 1845, é um único documento. indigenista geral do império. Ela ainda lembra que o documento era detalhado ao extremo, sendo mais um documento administrativo localizado em um plano. a partir de 1850, as terras dos índios destribalizados passam a ser incorporadas pelos nacionais, por decisão do Ministério do Império, desde aqui a próxima. Muitos desses índios migraram individualmente para os núcleos urbanos e para a curta, sendo discriminados, presos e reprimidos como caboclos. Então, as terras dos caras confiscadas pela lei da terra de 1850. Então, vão para a ONU. Vão para a ONU. Então, era grande o número de índios empregados em serviços domésticos nas casas do Rio de Janeiro, que é constatado no relato de vários viajantes europeus. Debré, membro da Missão Artística de 1816, registra a presença de famílias de índias lavadeiras e um grande número de índios semi-selvagens empregados no serviço particular, observando que seus filhos tornam-se excelentes criados a partir dos 12 ou 14 anos. Então, como vocês observam aí, um relato de que os índios, eles, que resolveram ficar na região metropolitana, ficar no centro urbano, então, eles foram, na realidade, para serviços domésticos, não tiveram muita opção. em 1910, aí começa, na realidade, o Estado brasileiro a desenvolver algumas leis. Então, o Estado criou um serviço de proteção ao índio, localização de trabalhadores nacionais, vinculado ao que é o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Primeira estrutura organizacional, responsável por de uma política indigenista oficial, e tendo como seu primeiro diretor, Marechal Condomo. Então, começa, a partir da República, o início de uma política indigenista, coisa que no Império não se teve, no Império não se teve, não houve preocupação. Em 1916, aprovado o Código Civil, fixou a figura da incapacidade relativa dos índios, tal como menores de idade, de 16 a 21 anos, e determinou que eles fossem tutelados até que estivessem integrados a civilização no país. Anos mais tarde, em 1918, passa a ser conhecido como serviço de proteção ao índio, tirando das mãos de quem? Da igreja, a responsabilidade de sozinha salvaguardar os índios desde o período do Brasil-colônia por meio da catequese. Então, sua principal finalidade era proteger os índios e, ao mesmo tempo, assegurar a implementação de uma estratégia de ocupação territorial do Brasil. Então, na realidade, o Estado começa a evoluir dentro de uma política indigenista. Então, a igreja, agora, vai ter, na realidade, um conselho, um serviço de proteção que vai, na realidade, amparar esse índio, esse cidadão. Em 1967, é criada a FUNAI, em substituição do serviço de proteção ao índio. Essa decisão é governamental, foi tomada num momento histórico em que predominavam, ainda, as ideias revolucionistas sobre a humanidade e o seu desenvolvimento de estágios. Esta ideologia de caráter etnocêntrico influenciou, prezados e prezadas, a visão governamental, sendo que a Constituição vigente naquela época estabelecia que a figura jurídica da tutela e considerava os índios como relativamente incapazes. Se são incapazes, vai ter algum órgão, algum dispositivo legal do Estado, o Estado vai ter que ampará-los. Mesmo reconhecendo a diversidade cultural entre muitas sociedades indígenas, a FUNAI tem o papel de integrá-las de maneira harmoniosa na sociedade nacional. Eu considerava-se que essa sociedade precisava evoluir rapidamente até serem integradas e que é considerado na prática como uma negação da riqueza da diversidade cultural. Então, uma evolução, conforme estamos observando, há uma evolução da política indigenista. então, a preocupação agora é o amparo legal a esses grupos. Em 1973, vai ser criado o Estatuto do Índio, que segue o conceito do Código Civil Brasileiro de 1916, considerando os povos indígenas como relativamente incapazes e submetendo-os à tutela por um órgão estatal. Então, seu objetivo é integrar os índios da sociedade brasileira, assimilando de forma harmoniosa e progressiva. Aí vem a Constituição de 1988, aí vamos ter a partir da influência do movimento indígena e a sua rede de apoio na sociedade civil. Então, essa Constituição vai promulgou. O que é que essa Constituição promulgou? Você que está nesse exato momento assistindo o Educa.p.e., é isso? Então, me responda o que é que essa Constituição promulgou. Primeiro, afastamento da noção de que os povos indígenas se acabariam. O reconhecimento a estes, o respeito às suas formas próprias de organização social, o direito originário às terras tradicionalmente, habitam entendidas como indispensável a reposição física e cultural. O reconhecimento de que os índios se façam, sejam indivíduos, comunidades, povos ou associações, se façam representados seus próprios, dos seus modos próprios e a reter do Estado e o papel de quê? De agente tutelar, cabendo a eles é lá pelo reconhecimento desse direito de parte da sociedade. Vê a lei número 12.711 de 2012. Em 2012, foi criada a lei número 12.711, a qual dispõe em seu regulamento sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e das outras providências. Em seu artigo terceiro, há determinação referente ao preenchimento de vagas destinadas a indígenas pretos e pardos por pessoas com deficiência. Então, surge uma lei agora que vai conceder o direito aos povos indígenas de entradas nas universidades. No seu artigo terceiro, é isso, aí de a lei. Em cada instituição de ensino federal, de ensino superior, as vagas de que trata o artigo primeiro, desta lei, serão preenchidas por curso e turno por autodeclarado pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação, onde esta instalada a instituição segundo o censo da fundação de Instituto Brasileiro de Geografia Estatística IBGE. Então, observamos que na República, na realidade, começa um avanço da política de Geografia, onde em 2012 surge a lei onde vai conceder a esses povos o direito de entrada nas universidades. As vagas de que trata o artigo primeiro são no mínimo 50% de vagas para estudante que tenha cursado integralmente o ensino em escola pública, ou seja, de acordo com a lei, o número de vagas destinadas para índios em negros e pardos. Então, pessoal, aqui eu me despeço fazendo a leitura do modo de vida dos cativos. Então, como vocês observaram, ao longo do contexto histórico, do início da pré-colonização até os dias atuais houve, na realidade, um avanço, porque na período da pré-colonização os grupos indígenas foram bastante explorados, embora fossem concedidas alguns dispositivos legais para sua proteção, mas os mesmos só poderiam ter esses direitos assegurados diante da condicionalidade. Ou seja, no Brasil, colônia, eles teriam que ser catequizados para que houvesse, na realidade, a proteção legal sendo protegido, porque eles foram inseridos num contexto econômico para, na realidade, ser explorada a sua força de trabalho, a sua mão de obra. Então, agradeço a participação de vocês, agradeço a Secretaria da Educação com essa oportunidade de estar com vocês, esse trabalho da Secretaria da Educação, que tem a preocupação em vocês de ficarem em casa, para que esta curva não aumente. Então, para que essa curva não aumente, muito cuidado, não é isso? Mantenha os protocolos, porque é necessário. porque o inimigo ainda está vivo e nós precisamos ter muito cuidado. Espero que esse conhecimento seja de grande relevância para vocês e na próxima aula falaremos de outro grupo de cativos que foram os escravos negros e chegaram ao Brasil. Muitíssimo obrigado e um forte abraço e aqui eu me despeço. Tchauzinho, até a próxima. tchau. Tchau. Tchau.